Virgínia Fonseca sofre com fortes dores de cabeça e cogita retirar silicone dos seios. Virgínia Fonseca desabafou na noite desta quarta-feira, dia 9, sobre as fortes dores de cabeça que vem sentindo. No Instagram, a apresentadora do SBT compartilhou com os seguidores o que estava passando e explicando que tudo acontece por conta da tensão no corpo. Ela disse que não aguenta mais e cogitou até remover a prótese de silicone nos seios. Abre aspas. Véi, eu sou muito travada. Muito. E isso faz minha cabeça doer o dia todo. Na parte da manhã e da tarde é sempre mais leve as dores. Acredito que é porque ainda não fiquei tensionada. Chega a noite, piora. O que será que eu posso fazer para não ficar tão tensionada? Fecha aspas. Questionou Virgínia. A influenciadora então contou que tomou um relaxante muscular forte para conseguir melhorar e dormir. São verbos pra roda ninguém. Daquiiste a prescrição dos portos. Vamos lá. Obrigado.